Fala galera, beleza? Estamos aqui hoje novamente com Dragon Ball Xenon Versus 2 e eu já vou começar fazendo missão. E missão difícil porque ela é nível 30 e eu sou nível 25. Vamos que vamos, beleza? Não vou fugir dessa aí não. Ah, aí está você! Ainda temos um problema com a última mudança na história. Parece que o Android 16 não foi totalmente derrotado. Ele não pertence àquela linha do tempo, alguém o ativou e reanimou. Deve ter sido o Toua. Tenho certeza que o 16 vai ficar ainda mais forte do que antes, pode cuidar disso? Obrigado, você é muito prestativo. Valeu, Kaioshins. Vamos lá, deter o Android 16 novamente. Eu imagino que o 17 e o 18 venham a aparecer ainda hoje, galera. Vamos conferir. Nós conseguimos voltar. Estamos na minha era. Não importa como, eu preciso trazer a paz. Sangue no Zóio 16, hein? Caraca. Vamos lá, Trunks, o último lutador. Nossa, gente, ele está bravo mesmo, hein? Bem que eu achei que a primeira batalha com ele foi moleza. Agora eu acho que não vai ser tão fácil assim não, tá? Nossa, boa, Trunks! Ele deu um ataque bem poderoso aqui, ó. Calma, calma, calma. Boa, garoto! Não estou conseguindo acertar o super punho dragão nele, mas está valendo. Calma, calma, calma. Boa, garoto! Peguei ele pelo pescoço. Qual é, 16? Apanhando para isso, rapaz? Olha só, hein? Metade da sua vida se foi. Toma! Vai, Trunks! Detona ele. Tomou. Ai, caramba. Opa! Opa, opa, opa. Está me fazendo de boba, né? Uh! Ô, Trunks, me ajuda! Estou precisando da sua ajuda agora, ó. Levanta, levanta, levanta! Caramba! Já era. O Kamehameha detonou ele, cara. Só que eu imaginava, não é só isso, né? Com certeza não é só isso. Ô, louco, já levantou? Nossa senhora, galera! É o céu! Nossa, é o céu forma perfeita ainda. Como assim, cara? Agora lascou, gente. Lascou demais. Vem pra cá, 16. Vem pra cá. Não quero confusão com o outro lá, não, hein? Boa. Droga. Olé! Subir o instantâneo é bom, gente. É uma técnica muito boa. Nossa! Ah, errei. Droga. Vamos lá que o meu vigor tá caindo. Eu preciso fazer ele subir. A gente não pode apanhar muito enquanto isso, tá? Ah, Trunks. Deixa comigo, 16, cara. Cuida do céu aí. Daqui a pouco a gente vai lutar junto, tá? Fica tranquilo. Não se preocupe. Nossa! Que combo lindo, galera! Agora ele já era, hein? Boa, Trunks! Ah, não! Céu! Sai! Sai de mim! O céu é poderoso, galera. O céu é demais, cara. O céu é muito forte. É louco. Eu tenho o maior medo dele. Venha, venha, céu! Beleza. Toma! Veio pra cima é pra apanhar. Não tem outro motivo pra você vir pra cima de mim, não. Tá, o Trunks tá segurando ele. Eu vou recarregar meu Ki. Ele tá vindo com tudo aqui, galera. Ó. Boa. Manda pra longe. Ah, droga. Eu sempre uso errado o Super Punho Dragão. É aqui, ó, que eu tenho que usar. Ele tentou dar um Kamehameha. Que ousado! Perfeito, cara. Esse Super Punho Dragão tá de parabéns, mano. Uau! Galick Hole! As minhas skills, elas estão, tipo, se completando muito, gente. Sério, tá muito top isso daqui. Calma. Vamos jogar isso daqui pra ver? Será que vai pegar ele? Olha, é tão suave essa técnica. que ela vai tão devagarzinho. De novo, ó. De novo. Ah, uma cancela a outra. Para de fazer isso, seu besta. Tá. O Trunks tá apanhando ali, velho. Melhor ajudar ele. Não! Ferrou. Bloqueei. Minha vida! Não bloqueei nada. Bloqueei nada, cara. Toma! Errei. Olha a minha vida, galera. Olha a minha vidinha. Toma! Vacilão. Não usei cápsulas hoje. Que loucura essa missão aí. Pegou, hein, galera? Pegou bonito, hein? Subi de nível. Se eu puder ir direto pra próxima missão, eu vou. Que loucura essa missão. E tudo isso. É tudo isso. Obrigado, loucura. Ah, você voltou! Bom trabalho! Tranks... Desculpe por ter agido de cabeça quente. Só não faça mais isso, ok? Entendo como você se sente, mas eu não posso permitir que você faça coisas desse tipo. Eu sei. Também lhe devo desculpas. Sinto muito. E também, obrigado por tudo. Obrigado. Bom, galera, voltamos aqui. Deixa eu ver se foi desbloqueada missões aí na nossa fenda temporal. Infelizmente, ainda não. E provavelmente essa missão aqui vai ser level bem alto. Vamos ver. Estou preocupado com Tranks. Eu vim no caminho da Cúpula do Tempo. Será que você pode encontrá-lo para mim? Sem dúvidas, tá? Não falou de nível recomendado, não falou de nada. Vamos ver. Gohan, você está vivo? Hum... Vamos consertar isso logo, logo. Machu! Força total! Eu não vou morrer! Vou falar que era estranho que a gente já viu aquela cutscene, mas é o Tranks avaliando ela novamente, né? O pergaminho aí que foi alterado, provavelmente. Tem certeza? Parece que a história foi levemente alterada. Uma mudança como essa desaparecerá quando eu reunir os pergaminhos. Mesmo assim, talvez fosse melhor deixar de lado. Hum... Hum... Uma mudançazinha não vai fazer mal, vai? Vamos deixar passar só dessa vez. Hahaha! O que aconteceu ali, pessoal? Como a mudança era tão insignificante? Tipo, deixa para lá que quando tiver tudo resolvido ela vai desaparecer. Basicamente é isso, beleza? Então, vamos voltar aí para a Patrulha do Tempo porque a missão nos espera. Ano de 767. É o céu, galera! Aí sim, hein? Uau! Matou o Piccolo e o Android 16. Aliáss. Caraca, velho Não Céu absorveu o 17 e o 18 ao mesmo tempo E atingiu a forma perfeita Não foi isso que aconteceu antes? Não, antes ele absorveu o 17 Depois o 18 Realmente Mas absorveu os dois, certo? Esse Kaioshin, galera Sim, mas a ordem foi diferente Cell viu como eu e meu pai ficamos mais fortes na sala do tempo Ele criou os jogos de Cell para descobrir até onde a força do Goku e dos outros iria Mas ele já atingiu a forma perfeita Acho que os jogos de Cell estão cancelados Isso é ruim porque não aparece por lá para... Por que você não aparece por lá para falar com ele, né? Não sei se está muito mais forte do que antes Talvez isso chame a atenção dele É, isso está ficando ridículo Peraí Com todas essas mudanças Isso significa que Kuririn não poderá se casar? Isso é possível? Sim, por favor Você é tão devagar Hora de trabalhar Tully se pode ajudar você com isso Está bem Conheço bem essa parte da história Terei prazer em ser seu guia Certo Você é péssima em relacionamentos Mas é bom de briga Dá para parar com isso só um pouco? Tá, tá Dê o seu melhor Vamos nessa, gente Chega de historinha Incerteza estratégica O Cell Android Eita nóis Vamos lá, hein Ó, a gente vai enfrentar então O 18 a 17 A 18 O 17 E o 16 também, né? Olha Estão confiantes, hein? Vamos lá, Piccolo Eu ajudo você Ah, se assustou, é mesmo? Eita, gente Até me engasguei aqui Isso é louco Deveu um susco, ele Como assim? O que é isso? Nossa Vamos lá Eu quero sussurrar esse Android Número 17, velho Então a nossa luta vai continuar Até você mudar de ideia Boa Boa Boa, garoto É isso aí, galera Nossa senhora Tô indo super bem aqui, ó Boa Nossa, acertei o Gaelic Hole nele Tá bem tranquila por enquanto a batalha, tá? Ah, não Ah, não Agora a gente tem o céu também Primeira forma Android 18 tá do nosso lado, pelo menos Vamos lá, vamos lá Android 17 não Ele tá do lado contrário, né? É, aliás Tá do nosso lado também Me enganei Ele detonou o Piccolo e veio pro nosso lado Ahn Ok, ok Vamos lá Poxa, ele escapou disso? Isso é o bichão mesmo, hein? E o super punho dragão Você escapa também? Acho que não, né? Android 17 Me ferrei Me ferrei, bonito Nossa Olha esse céu, gente Como é que é isso? Para de me jogar, cara Queria me dar um Kamehameha ainda Você não vai me dar Ahn Ferrou Cuidado Nossa, ele vai matar o Android ali, galera Minha Nossa Boa Consegui livrar aqui Vem pra cá, céu Vem pra cá, céu Ah, droga Eu sempre erro esse ataque, gente Boa Não posso lançar ele E usar o super punho dragão Porque eu nunca vou acertar Assim Tem que dar uns dois ou três golpes E lançar a ideia no ar Esse céu tá muito fraquinho Ele vai absorver Agora o bicho vai pegar pro meu lado Opa Não Androide Androide 16 Boa Boa Androide Tá mandando bem Gostei Olha Ele me dibrou bonito Boa, rapaz Cuidado que ele tá com a barra de Ki cheia Ele vai querer dar o Kamehameha dele Nossa Sabia Venha Olé Perfeito, galera Perfeito, mano Tô surrando muito ele Olé Vem cá Vem Toma Foi pro chão Errei, droga Eu dei espaço pra ele me acertar ali Mas ele não acertou Então a culpa não é minha, hein Boa Já era Android 18 Aliás, Android 17 Foi absorvido Pessoal Missão nota B Ok Maravilha Pessoal Acho eu Que pra eu continuar acompanhando bem de boas as missões Eu tenho que fazer algumas missões paralelas em off aí Pra continuar, né Seguindo no mesmo ritmo Bem-vindo de volta Ótimo trabalho Você impediu que a história fosse alterada novamente Infelizmente, não se pode dizer que todos viveram felizes para sempre Pois é Hã? No final, o céu absorveu 17 E a 18 Atingiu E atingiu a forma perfeita, não foi? Sim Mas esse é o fluxo original da história Não podemos alterar isso O que me preocupa mais é que ainda não vimos Toa nem Mira Pode ter certeza que não é o fim Precisamos ficar de olho na linha do tempo Deixa comigo Desconse um pouco, Kaiuxinha Obrigado por tudo Ok, galera Eu imagino que a gente tenha mais uma ou duas Acho que só uma missão principal aí Que vai ser a luta contra o céu perfeito Que talvez a gente veja no próximo vídeo E a gente vai entrar na saga do Majin Buu, tá? E aí eu tenho algumas coisas interessantes pra falar a respeito disso Quando a gente estiver lá Beleza, pessoal? Bom Não abriram missões ainda na fina temporal pra gente É uma pena porque Eu tô querendo muito ir pra lá Mas é isso, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo A gente se vê na próxima Um grande abraço Não esquece do like Valeu e fui Bingo Bingo